Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer um vídeo de dica que não vai ser rápida nesse caso, mas a intenção é que seja um quadro que ele seja de dicas rápidas, tá? No vídeo de hoje, então, a gente vai aprender a aplicar uma base que é mais escura, que é o nosso tom da pele, de forma que ela fique, como eu vou dizer, que ela fique, que você consiga dar um trucão nela, entendeu? Você não vai clarear a base, nada disso, é bem mais simples que isso, na verdade, mas ela vai ter essa função de não ficar tão escura na sua pele. Bom, vamos começar primeiro de tudo, aplicando uma bruma, tá? A iluminadora. Essa daqui é a da Lu Ferraz, a Beauty Breeze, tá? Vou aplicar um chacode e vou aplicar a tal da bruma em distância. Ela é muito gostosa, o cheiro, tudo, a textura. E uma coisa que a Lu me falou, que depois talvez eu até transforme num vídeo, é que quando ela vem em pedacinho, é só você arrastar com o dedo que espalha, sabe? Então, se acontecer com a sua bruma dela ficar acumulada, o que pode acontecer mesmo, pelo que eu falei com a Lu, é uma mica muito fina, então ela tende a acumular mesmo, às vezes, tá? Mas se acontecer dela ficar muito acumulada e você espirrar no olho, no rosto, e ela ficar grudada, você ver gruminhos de pigmento, é só você arrastar com o dedo ou com o pincel que ela se dissipa aí de boas, tá? Então, a bruma já tá quase secando, o que a gente vai fazer? Primeiro, quando você tem uma base muito escura e você... Peraí que eu tô vendo que tá aparecendo coisa demais ali, tá? Então, quando você tem uma base muito escura e a sua pele é bem mais clara, primeira coisa de tudo, nunca traga base até aqui, tá? Porque realmente aí vai parecer que você tá mascarada, não é uma coisa legal de se fazer, não vai funcionar, vai ficar feio, tá? Então, o que... A base de tudo, enquanto meu rosto seca, eu vou falando. A base de tudo é você aplicar no centro do rosto a quantidade que você desejar, né? Não sendo muita quantidade, é bom explicar isso, porque senão, quando você arrastar ela pro rosto, quando você trouxer ela pras extremidades, ela vai, tipo, ela realmente vai continuar mais escura. Então, assim, uma dica... São duas dicas, tá? Pouco produto, tá? Lá no centro, você vai aplicar, acho que agora já secou, já dá pra gente aplicar. Você vai pegar a base, no caso eu tô usando a minha aqui, ó, da Mari Maria, tá? Que ela é mais escura que minha pele mesmo. Eu tô com a bege claro 2, que era amarelada, que a outra não funciona pra mim. Então, ó... Então, você vai pegar a base, ela é bem mais escura que eu, tá? Que minha pele. E aí, você vai aplicar, tipo assim, no... Condensando. Condensando. Você vai aplicar mais quantidade aqui, tá? E, na minha opinião, humilde, na minha experiência, mais que isso aqui pra mim já não funciona, tá? Pra mim, já fica aquela marca feia mesmo, sabe? De... Dá pra ver que você tá com uma base mais escura que sua pele. Outra dica legal, que também pode ajudar, é você pegar a mesma brisa, Beauty Breeze, tá? A mesma bruma e dá uma molhada no seu pincel, tá? Que eu molhei tudo agora. Pera. E vim com o pincel úmido, porque ele vai fazer... Vai ajudar a base a ficar mais... Como eu vou dizer? Mais... Vai ajudar a base a ficar mais diluidinha, tá? E aí, já facilita também esse processo, tá? Aí, ó... Tá percebendo como ela é bem mais escura? E aí, eu vou arrastando só o restinho do pincel pro resto do rosto. Nesse processo, quanto menos produto você tiver no... Opa... Quanto menos produto você tiver no rosto, melhor. Tá? Exatamente por isso. Exatamente porque aí você não vai ter o problema de ter essa... Esse contraste muito grande, entendeu? Quando você chegar aqui, você já vai tá com pouquíssimo produto no pincel e aí, consequentemente, não vai aparecer tanto, tá? É... Não vai aparecer tanto que você tá com a base mais escura que a sua pele. Isso é uma dica. Outra dica, tá? É você misturar a sua base escura com uma base mais clara, tá? Não necessariamente do mesmo acabamento, pode até misturar acabamento. Só tem que tomar cuidado pra ver se as fórmulas vão funcionar juntas, tá? Eu não gosto muito de misturar base porque eu não entendo muito dessa coisa de fórmula e tal, então eu sinto que eu vou cagar os dois produtos, entendeu? E aí, você já vai arrastando. Tá vendo, ó? Quase não chega base aqui nas extremidades do rosto, entendeu? Eu só vou esfumar o que tá no pincel mesmo, entendeu? Isso ajuda muito. Eu vou aplicar um pouco mais de base na minha testa porque eu estou, assim, sentindo falta de uma base na minha testa. Eu acho que o que tá no pincel só na testa é pouco. Então, mas não é muito também que eu aplico, tá? Eu realmente não... Especialmente quando não é do meu tom de pele, assim, aí eu tomo ainda mais cuidado. Porque realmente eu sinto que fica feio, sabe? E você acaba conseguindo enxergar melhor isso. Então, assim, não indico, tá? Aí, é o seguinte. Não, e aí é isso, ó. Tá vendo? Você arrastou a base, entendeu? Você trouxe ela pras extremidades e ela ficou como se fosse do seu tom de pele. É claro que se você me trouxer uma base, no meu caso, por exemplo, eu trouxer uma base muito, muito escura, não vai funcionar, não é mesmo? Obviamente. Mas, no mais, ela vai funcionar de boa, tá? Como vocês estão podendo ver, não fiquei mascarada nem nada, tá? E é isso. Minha dica de hoje é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me segue lá no Insta, eu sou de Makeup, com dois aspas lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!